Olha só que beleza, vamos falar do Pedro nesse vídeo aqui, que ele é da artilharia dele na Libertadores e da marca que ele está próximo a bater, beleza? Meu nome é Jeff Swett e vem comigo para entender isso tudo aí. É o seguinte galera, o Pedro, ele foi o autor do gol do Flamengo no jogo do Corinthians, aquele passe do Arrascaeta que deu e foi gol. O Pedro está tendo um ano maravilhoso, apesar do início com o Paulo Souza, que não estava usando ele, o Flamengo estava com um ataque ineficiente, o pior ataque do Brasileirão era o do Flamengo, não finalizava com o Paulo Souza, não fazia nada e o Flamengo sim, com o Dorival, conseguiu se adequar a esse aí e tornar mais eficiente. O ataque, o Pedro saiu beneficiado porque o Dorival conseguiu colocar ele e o Gabigol para jogar junto e isso beneficiou ele como atacante. Tanto é que ele assumiu a artilharia da Libertadores, deixando Rony e Rafael Navarro para trás, ambos no Palmeiras. O Pedro está na Gávea desde 2020, ele, agora vou falar um dado importante, o Pedro é o quarto maior goleador do clube na história da Libertadores com 14 bolas na rede. Olha só que marca impressionante, ele já é o quarto, chegou em 2000, faz o que? Dois anos que ele chegou e ele já é o quarto jogador com maior porte de bola. Muito por conta da pontaria nessa temporada, são oito tentos anotados somente em dez partidas. Então, nas dez partidas que o Flamengo enfrentou nessa Libertadores, o Pedro marcou oito gols e já é um dos melhores desempenhos ofensivos de um jogador do Flamengo na competição continental em todos os tempos. O recorde rubro-negro em uma edição da Libertadores pertence atualmente a dois jogadores, Zico e Gabriel Barbosa. O Galinho marcou 11 vezes na conquista da taça em 1981, mesmo número alcançado por Gabriel Gabigol 30 anos depois. Com pelo menos mais dois jogos na frente, Pedro ainda pode se juntar ou até superar a dupla. Se o Vélez jogar no ataque, a tendência é que o Flamengo com o Pedro marque muitos gols na primeira partida. O que para garantir o resultado foi como aconteceu no jogo do Corinthians e tudo. Vamos ver aqui os maiores artilheiros do Flamengo em uma edição da Libertadores. Zico está em primeiro lugar, Gabigol em 2021 com 11 gols, Gabigol em 2019 com 9 gols, Pedro nessa edição agora, 2022 com 8 gols, Renato Gaúcho em 1991 com 8 gols e Tita em 1984 com 8 gols. Importante essa marca aí, porque o Pedro é um cara que merece, o cara que lutou para estar aí, ficou, aguentou a reserva e ficou, aguentou a reserva sim. Vamos supor, não era totalmente reserva porque ele, assim, mostra o Números que ele entrava em campo, ele entrava no jogo. Então, não é totalmente reserva, mas ele conseguiu sim achar um técnico que colocasse ele para jogar, coisa que não é impossível, né? E vamos falar aqui de uma entrevista que ele deu, falando desses dados aí tudo, depois da partida. Olha só o que ele disse, ó. Queremos chegar até a final, a qualidade que esse elenco tem não pode pensar em outra coisa, sempre com humildade, pé no chão, trabalhando para evoluir. Hoje foi mais um grande jogo, complicado, hoje no caso terça-feira, contra uma grande equipe e a gente conseguiu sair vencedor mais uma vez. A vitória é mais importante que tudo, mas o gol a gente procura fazer a cada jogo. Feliz com esse momento e essa sequência com o artilheiro. E é uma marca de todos e principalmente do coletivo. O Flamengo chega à terceira semifinal da Libertadores em quatro anos com o Pedro. Olha só que interessante, é muito interessante, ó. Aí ele fala assim, ó, é uma marca muito boa, é a terceira semifinal desde 2019. Mostra que o time está sempre querendo mais, que não relaxa, que não tira o pé para nada. Conseguimos essa marca esperando fazer uma boa semifinal para fazer a terceira final, disse Pedro. É, eu acredito que sim, o Flamengo sempre teve condição de estar na final, ainda mais com o Pedro. Apesar do grande tropeço, apesar de ter ficado no chão com o Paulo Souza, que ter números pífios, né? Mesmo com o Paulo Souza conseguimos sim, eu acredito sim por causa do nível da Libertadores na fase de grupo. Todos os times passaram por isso, o Palmeiras meteu oito aí, olha o futebol que o Palmeiras joga. O Flamengo conseguiu chegar nas oitavas. Eu ainda bem que teve a sabedoria de mandar embora o Paulo Souza para contratar o técnico que conseguiu acertar o time do Flamengo, que foi o Dorival Júnior. E acertou, acertou bem, botando Pedro e Gabigol para jogar junto, que é uma coisa que outros técnicos falavam, ah, não vai dar para jogar. Mas mostrou, o Dorival conseguiu provar para esses técnicos que conseguem sim os dois jogarem de forma junto. Eu acho que foi uma questão sábia, foi uma questão coisa. E o Pedro é um grande merecedor disso aí, porque é um jogador de extrema qualidade. Mesmo o Palmeiras, ele disse em entrevista que, mesmo o Paulo, eu até postei aqui em entrevista, se você quiser ver o vídeo, com o Paulo Souza. Ele queria mudar de time, mas ele aguentou, esperou a oportunidade e teve a chance aí. Porque para o Pedro eu acredito que só faltava a sequência que ele está tendo. E ele está tendo uma pontaria danada, conseguindo fazer vários gols aí, importantes para o Flamengo. Gol de classificação, gol de artilheiro. Então é isso, gente. Pedro é um jogador aço. Pedro é um dos melhores atacantes do futebol. É o melhor atacante do futebol brasileiro. Quando pega a marca e conseguiu dar ao Flamengo a vitória, tornando agora, depois do Paulo Souza, um dos melhores ataques do futebol brasileiro. Metendo vários gols aí, coisa que o Flamengo não vinha fazendo com o senhor Paulo Souza. E vocês? Vocês acham que o Pedro é um atacante extremamente efetivo e matador? Vocês acham que o Pedro é o melhor atacante do futebol brasileiro? Se você não curtiu no início, curte agora no final. Me dá essa mora aí. E se inscreve no canal para a gente poder chegar a mil, dois mil, três mil, um milhão de inscritos, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo novo de erros aqui para vocês.